O julgamento do caso Persefarias, Ana Marcolino, diz que a irmã, Suzana, jamais se mataria. O terceiro dia do júri em Maceió também contou com os depoimentos de quem investigou o crime, delegados e peritos. Dois delegados que investigaram o caso negaram ter feito qualquer proposta ao irmão de Persefarias, Augusto Farias, para deixá-lo fora do processo. Ao contrário, acusaram o assessor do empresário de ter feito uma proposta para livrar o então deputado federal de ser indiciado pelo crime de duplo homicídio. Não aconteceu. Outra coisa, esse tempo todo, como é que isso ouviu aparecer agora? Na ocasião não foi questionado. À tarde, começaram os depoimentos dos peritos que assinaram o primeiro laudo, atestando que Suzana matou o PC e depois se matou. A absoluta certeza é de que houve um homicídio seguido. Após o depoimento dos peritos alagoanos, foi convocado para depor o médico legista Badam Palhares, no depoimento que era o mais aguardado do julgamento. Passo a passo, ele explicou todas as suas conclusões, que fizeram assinar o laudo, atestando que Suzana Marcolina matou o Persefarias e em seguida praticou o suicídio.